É o item de número 1, que trata da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, a vigor a partir de 8 de abril de 2018, e também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DECFEC para o período 2019 a 2023. O diretor relatou, André Petone, da Nóbrega. Bom, o contrato de concessão de distribuição número 3 de 97, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão... Não, peraí, estou lendo o 3 aqui, só um momento. Agora sim. Então, o contrato de concessão de distribuição número 1497, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Paulista, estabelece 8 de abril de 2018 como a data para se realizar a quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam do cálculo de revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 29 de novembro e 1 de dezembro de 2017, a SGT encaminhou a proposta preliminar da revisão tarifária à CPFL Paulista e ao Conselho de Consumidores da concessionária, respectivamente. Em 21 de dezembro de 2017, a SGT se reuniu com a concessionária e o Conselho para discutirem a panilha de cálculo da revisão com os dados então disponíveis. A Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio da nota técnica nº 2, de 2 de janeiro de 2018, apresentou proposta para fixar os limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidores da CPFL Paulista para 19 a 2023. As informações relativas ao cálculo das perdas foram prestadas pela SRD mediante a nota técnica nº 4, de 2 de janeiro de 2018. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por intermédio do memorando 702, de 22 de dezembro de 2017. A SGT, então, por meio da nota técnica nº 2, de 15 de janeiro de 2018, consolidou os cálculos e submeteu à diretoria colegiada a proposta para a quarta revisão da CPFL Paulista e até o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 1, 4 e 6, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. Bom, a revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, o qual contempla os custos eficientes, os investimentos prudentes para a prestação do serviço e também a definição do fator X e da nova estrutura tarifária. O posicionamento tarifário calculado para a CPFL Paulista, segundo a proposta encaminhada pela SGT, conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,15%, sendo de 14,06% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 15,77% para os de baixa tensão, de tal sorte que o efeito médio é de 15,15%. E desse modo, então, o efeito tarifário médio a ser percebido de 15,15% representa a conjunção dos movimentos tarifários já mencionados, que é o 8,11% com 3,2% e mais 4,02%, que é a parte econômica e os financeiros. A diferença entre o efeito médio do grupo A, que é a alta tensão, e do grupo B, que é a baixa tensão, tem relação com os itens de custos que sofrem alteração. O principal efeito se deve à nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários, em razão do recalco da estrutura tarifária. A nota técnica da estrutura tarifária analisou detalhadamente esse efeito. O gráfico 1 apresenta, então, os principais itens de custos. Mas eu vou me deter já à tabela 2. E na tabela 2, então, a gente apresenta essa variação dos itens de custos. Então, nós temos aqui a parcela A, com a variação de 5,13%, e ela é composta pelos encargos setoriais, que aumentam 2,14%, o custo de transmissão 0,65%, e o custo de aquisição de energia de 2,35%. A parcela B tem uma elevação de 2,98%, e isso faz com que o índice econômico atinja o valor de 8,11%. Aí se operam os financeiros. Está entrando na tarifa 3,02%, e está sendo retirado 4,02%, o que faz com que o efeito médio seja de 15,15%. Então, o reposicionamento econômico de 8,11% é composto pelo impacto positivo de 5,13% na parcela A e 2,98% na parcela B. Sobre a parcela A, a gente foca aqui nos encargos setoriais, que impactaram a revisão em 2,14%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE-uso, decorrente da homologação das cotas anuais de CDE para 2018, conforme a resolução homologatória 2.358, 2017, que contribuiu para o aumento do efeito médio de 1,97%. Temos o custo de transmissão, que foi positivo em 0,65%, e isso é capitaneado em função das receitas estabelecidas para a torre de rede básica, torre de fronteira para o ciclo 17 e 18. Os custos com a compra de energia impactaram a revisão em 2,35% e contribuiu para esse resultado sobremaneira o valor do custo dos leilões de energia nova alternativa e também de Itaipu. A gente tem um gráfico que mostra o efeito por modalidade de aquisição de energia, onde a gente identifica a energia nova alternativa, que teve 0,98% de elevação, as cotas com 0,78% e o Itaipu com 0,60%, são os três que capitanearam os mais importantes para capitanear o aumento de 2,35%. Sobre as perdas, nós temos que, na perda não técnica, nós já temos uma metodologia, uma abordagem que se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis e o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, em regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outros que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. No caso da CPFL Paulista, foi aplicada a regra geral. Assim, tendo-se o mercado faturado como referência, estabeleceu-se como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior, de 4,79%, mantendo-se esse percentual até o final do ciclo de 2022, haja vista que o ponto de partida é considerado referencial para a distribuidora do posto da CPFL Paulista. Sobre a parcela B, nós temos que, desde a terceira revisão do tarifário, o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 14,54%, resultante do efeito do reajuste tarifário, que utiliza uma variação do GPM abatido do fator X e o mercado da distribuidora. Então, a identificação do nível eficiente dos custos operacionais é obtida pela comparação entre as distribuidoras por meio de um método de benchmark, que leva em consideração os atributos de cada concessionário, e a partir dessa análise é estabelecido o intervalo de custos eficientes, que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. Consoante a SGT, no caso da CPFL Paulista, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Então, como resultado disso, foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os níveis regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo, o que contribuiu para a variação de 0,35%. O custo anual de ativos é formado pela remuneração de capital e pela corte de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil. Isso está relacionado à base de remuneração bruta e taxa de depreciação. Conforme a SGT, a respeito da remuneração do capital, houve variação de 39,61% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto tarifário de 2,05%. A situação adveio principalmente do aumento da base líquida, que foi de 53,60% e do walk regulatório, que passou de 7,5% para 8,09%. O gráfico 3 demonstra os dois efeitos que explicam a variação de 39,61% na remuneração de capital e o aumento da base líquida responde por 23,66% e o aumento do walk regulatório em 15,95%. No tocante à cota de reintegração regulatória, houve a variação de menos 3,18% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou a revisão em menos 0,12%. A situação proveio da redução da participação da base bruta dos valores existentes atualmente nas tarifas, com redução de 2,12%. Houve também pequena redução da taxa média de depreciação, passando de 3,76% para 3,72%, implicando variação de menos 1,06% na revisão. Em relação à cobertura para anuidades, houve variação de 58,04% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, os impactos 0,66% na revisão. E esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo das anuidades depende. No que tange a receita em recuperáveis, houve uma variação de 37,34% em relação aos valores tarifários atuais, com impacto de 0,18% na tarifa. Esse resultado decorreu principalmente da atualização da base de cálculo sobre qual é apurada a cobertura da receita em recuperável. E desde a última revisão, realizada em novembro de 2013, o valor das receitas irrecuperáveis que foram fixados na parcela B vem sendo atualizado no reajuste tarifário subsequente pela variação do mercado e do GPM subtraído do fator X. Sem, contudo, refletir o aumento significativo da parcela A verificado nos últimos anos. Então, assim, com a realização da revisão, tem-se o recalco das coberturas das receitas irrecuperáveis, utilizando um novo patamar de receita, que reflete o aumento da parcela A e não apenas a sua atualização, como nos reajustes passados. Sobre os componentes financeiros, nós temos a tabela 3, que os apresenta. E cabe ressaltar que algum desses financeiros, em especial os de CVA em processamento e sobrecontratação, foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela NEL durante o período da audiência pública. Então, a gente está apresentando aqui os valores informados sem ainda estarem devidamente consistidos. Sobre o fator X, temos que esse índice é constituído por três componentes, dois deles são definidos agora, que é o de ganho de produtividade e o da trajetória de eficiência. E nós temos um componente Q que será definido nos reajustes. Então, a proposta para o PD é de 1%. A proposta do componente T, que define os custos operacionais eficientes, indica a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo talifário. Então, a proposta do componente T é de menos 1,76. O componente Q será definido posteriormente. Então, o valor do fator X a ser considerado é de menos 0,76, devendo ser adicionado o componente Q, que é definido no reajuste. No gráfico 5, a gente observa a composição da tarifa das receitas da concessionária com tributos. Então, a gente observa os encargos setoriais respondem por 18,3%, tributos 24,8%, custo de distribuição 16% e custo de energia 33% e o custo de transmissão 7,5%. Aqui, vale observar que tributos e encargos respondem por praticamente 42, 43% da tarifa. O gráfico 6, ele apresenta a evolução da tarifa B1 residencial no universo de 2007 até 2018. Então, nós estamos indo aqui para um patamar de R$ 466,87. Caso essa tarifa fosse reajustada pelo GPM, iria para R$ 677,00 ou pelo IPCA para R$ 634,00. Então, a gente observa que a tarifa está com o valor bem abaixo dos índices inflacionários. E também nesse processo é definido o DEC-FEC, chama atenção para o gráfico 7, que apresenta o histórico de apuração e limites propostos para os indicadores globais da CPFL. A gente chega aqui em 2018 com um DEC de 7,42 horas e um FEC de 6,35 interrupções ao longo do ano. E a proposta é a partir de 7,40 chegando 6,24 em 2023. E o FEC com 6,34 chegando em 5,05 em 2023. E a empresa está atendendo os indicadores de qualidade apresentados na tarifa. Ou seja, os valores apurados que estão nas colunas estão abaixo dos valores regulatórios. Então, isso significa que a empresa está com uma boa qualidade de serviço prestado, tanto para o DEC como para o FEC. Isso foi o que está sendo proposto para a audiência pública. Agora, nos conjuntos, há algumas transgressões. E aqui a gente apresenta na tabela 4 as compensações que são feitas aos consumidores. E a gente observa um grande aumento em 15,16. A empresa recolheu em 2012, 5,8 milhões. Em 2013, 5,7 milhões. Em 2014, 6,2 milhões. Em 15, dá um salto para 13,5 milhões. Em 16, um salto também para 13,5 milhões. Agora, se a gente observar o gráfico 7, o DEC apurado, ele está ali em 2015, foi de 7,16. Em 2016, 7,62. De fato, deteriorou um pouco em relação a 2014, que foi 6,93. Essa deterioração levou, então, a um significativo aumento de compensação. Mas aqui deve ter algum conjunto específico que deve ter tido problemas que praticamente dobrou. Na metodologia, não houve alteração. Na apuração dos dados, não houve alteração. Então, isso aqui é serviço mesmo. De ter tido algum efeito. Depois, a área técnica pode colocar para a gente se teve alguma especificidade aqui em 15,16. E vamos ao dispositivo. Então, a partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48500,00, 53,54,2017,92, e 48,50,4,2018,11, voto para instaurar a audiência pública entre 24 de janeiro a 5 de março, com sessão presencial em Campinas, no dia 28 de fevereiro, para obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária periódica da CPFL paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2018. E definir também os indicadores de qualidade. O DEC-FEC para 2019 a 2023 é o voto. Em discussão. A SRD poderia pontuar por que teve esse aumento. Ela praticamente mais que dobrou as compensações em 15,16, em relação a 12,14. Bom dia, diretores. São três efeitos que implicam naquele aumento. Primeiro que o próprio limite vem caindo ano a ano. Então, os limites dos conjuntos, os limites individuais também acompanham essa queda. O apurado aumentou um pouco, como a gente viu pelo gráfico. E a compensação é calculada com base na tarifa. Então, como a tarifa também aumentou um pouco, dá esse resultado de aumento das compensações. E também tem essa característica, o que o diretor André já mencionou, de que a compensação é feita no individual. Então, claro que pode ser que um conjunto, individualmente, tenha piorado a qualidade também. Sim, e em determinados casos, mesmo se o conjunto tem o limite atendido, por ser considerado de um limite individual na compensação, pode ocorrer um valor alto de compensação em alguns casos. Aqui está querendo aparecer que algum conjunto deve ter tido um problema. Vai ter dobrado desse tanto. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por instaurar a audiência pública entre os dias 24 de janeiro e 5 de março de 2018, com reunião presencial em Campinas, São Paulo, em 28 de fevereiro de 2018, para obter subsídio de informações adicionais para aprimorar a quarta revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2018, e também para definir os componentes, os limites dos indicadores de continuidade, o DEC e o FEC, para o período de 2019 e 2023. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.